400 gramas de linguiça pode ser mista pode ser caseira você que define eu tô usando a toscana eu vou usar ela sem pele você entendeu a dizer pode pegar ela aqui ó quebrar a pontinha e tirar a pele dela também pode cortá-la no meio aqui e tirar a tripa né nós vamos misturar uma cebola grande a cebola tem 130 gramas de peso quanto esse aqui você já pode ligar seu fogo na panela duas colheres de sopa em média que você vai colocar aqui dois dentinhos de alho nós vamos deixar ele dar uma douradinha aqui vai muito gosto de cada um se gosta dele mais torradinho mais branquinho tá vendo eu gosto dele mais quando ele começar a ficar pretinho lá ó vamos vir com a linguiça aqui com a cebola agora a gente vai dar uma fritada nessa cebola né galera tá quase no ponto ó vou acrescentar aqui uma pimentinha calabresa ó que é a gosto e vou colocar ainda uma pimentinha no reino só nesse ponto aqui eu vou tirar da panela ó nós vamos acrescentar 50 gramas de queijo e vamos acrescentar 100 gramas ou meia meia caixinha de creme de leite misturar bem esses ingredientes aí ele vai pegar um pãozinho de sal não sei como é que você chama a sociedade aí ó e vai abrir em cima dele uma covinha como é que chama isso aqui produção uma cumbuca uma cumbuca boa você vai empurrar esse miolinho para dentro aqui ó vou usar quatro pãezinhos aqui você vai pegar uma colinhazinha aqui agora aqui ó e vai encher esse pãozinho com recheio pra finalizar nós vamos pegar pegar uma buçarela aqui ó uma patinha de buçarela uma orégua pra dar um tchan nós vamos levar esses pães ao forno a 200 graus por 30 minutos gente olha aqui tá tá bom olha isso olha isso olha isso olha isso gente eles vão querer comer pão só si mesmo isso é coisa melhor do mundo olha isso que espetáculo muito obrigado por você ter chegado comigo até aqui fiquem com Deus e até o próximo episódio do Cozinhando com Cabeça Tchau.